Pai dos irmãos, graças a Deus por isso que Deus tem feito em nossas vidas, hoje nossa lição de número 8 e o nosso tema é a sobriedade na obra de Deus. Irmãos, essa lição tem muitos que acham que pode, outros acham que não pode, tem que ser moderado, porém eu particularmente não arrisco, não arrisco fazer uma coisa dessas, né? Que a gente vai falar acerca da lição, acerca do vinho. Tem pastores que tomam, tem outros que falam que não tem nada a ver, que pode, que se eu for um golinho, não é assim, embriagar que é pecado, não beber. Mas no decorrer da lição nós vamos ver, meus irmãos. Aqui em Efésios capítulo 5, versículo 18, que é o nosso textuário, diz assim, Irmãos, embriagar a pessoa ficar, não saber o que está fazendo, não ter noção daquilo que está fazendo. A gente vê aí no exame toxicológico que às vezes a pessoa come um bombom com licor, já pode acusar, no exame toxicológico não, no bafômetro, já pode acusar no bafômetro. Quando a pessoa toma um vinho, se for um vinho com teor alcoólico alto, ele acusa. Mesmo hoje a gente fala vinho, né? Porque tem essa questão da fermentação, na época de Jesus não existia isso, não existia suco de uva, era vinho. Mas as pessoas deixavam lá para poder fermentar, para poder virar álcool e ser uma coisa para alegrar, vamos dizer assim, em partes. Mas aqui quando esse versículo diz isso, o que ele está dizendo, meus irmãos? Irmãos, não, como é que ele diz, não ir com tudo, vamos dizer assim, não ficar se aproveitando de tudo, né? Tomar cuidado com aquilo que a gente for fazer, porque tudo aquilo que é demais faz mal. E aqui, na verdade, em prática, o exercício do ofício divino é incompatível com o alcoolismo, maus costumes e interperanças. Irmãos, é muito interessante, porque quando eu disse aqui, não tudo que é além faz mal. Mas, irmãos, tem coisas que a gente não pode chegar nem perto, eu, eu particularmente, é o tipo de coisa que eu não recomendo ninguém fazer. Ah, mas eu vou tomar uma dose, eu vou tomar só um carro por dia, porque o apóstolo Paulo falou para Timóteo que faz bem. Eu não arrisco, porque eu tenho um histórico de alcoolismo na minha família, não eu, mas o meu pai, ele era um alcoólatra. Então, meus irmãos, eu não arrisco, eu não arrisco. Tem uns que falam que pode, outros falam que não pode. Aqui na lição vai dizer que não pode, mas alguns acham que deve, que não tem nada a ver, que a Bíblia dá a abertura para isso ou para aquilo. Então, fica assim que eu, particularmente, eu não arrisco. Mas aqui na leitura brilhante em classe, é Levítico 10, versículo 10 e 8. Aqui, o estatuto para os levitas não podia beber vinho. Bom, podia beber vinho. Aí você diz, mas irmão, você disse que tem a questão da fermentação e não fermentação. Irmãos, Deus falou para não beber. No antigo testamento, Deus falou para não beber. Eu não sei ali qual foi a condição, porém, Deus falou para não fazer, para os levitas não fazerem. Aqueles que tivessem o ofício no tabernáculo, não deveriam beber, naquele momento no tabernáculo. Mas aqui o apóstolo Paulo falando para Timóteo, essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra a deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Irmãos, nós sabemos que o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo, bebe um pouco de vinho, por causa da sua doença, alguma coisa dessa natureza, mas nós não sabemos o porquê disso. Mas aqui o apóstolo Paulo fala, não dado ao vinho, entregue. Eu, meus irmãos, eu não arrisco, mas tem muitos que bebem um gole. Tem, irmãos, eu não vou nem dizer que tem aqueles que bebem demais, é complicado, mas eu não vou nem entrar nessas questões de ministério aí, de dizer que é isso ou aquilo, eu acho que isso aí é para outra situação. Mas aqui nós vemos o apóstolo Paulo, ele falando para a igreja, falando, olha, beba um pouquinho de vinho, para que, né, beba um pouquinho de vinho não. Não deis ao vinho. E aqui na nossa introdução, na lição anterior, acompanhamos a tragédia de Nadab e Abiú, e os filhos do sumo sacerdote, Arão, embora que cientes de suas responsabilidades, eles não temeram entrar no lugar santo para oferecer fogo estranho ao Senhor. Então, eles não ficaram muito preocupados. O que eles fizeram? Ofereceram fogo estranho ao Senhor. Ninguém sabe como eles chegaram. Alguns vão dizer que é bem provável que eles chegaram a oferecer o incenso ali, o fogo, levaram fogo até o altar, embriagados. Então, por isso que Deus fuminou eles. Então, meus irmãos, é muito complicada essa história. É muito complicada essa situação porque, como nós dissemos, eu não arrisco, mas tem muitos que estão se arriscando. E, através disso, pode virar um alcoólatra. Mas, aqui no tópico 1, vinho na história sagrada. Nas Sagradas Escrituras, o vinho, juntamente com o pão e o azeite, é visto como bênção de Deus. Aliás, o vinho era usado até mesmo como remédio. No entanto, o seu mau uso levou homens santos a cometerem escândalos, torpesas e até crimes. Haja visto os casos de Noé, Ló e Davi. Irmãos, nós vemos que as recomendações, mas é aquilo que nós falamos. Eu não arrisco, mas temos que tomo. Porém, as pessoas vão e tomam, experimentam, e acabam ficando alcoolizados. E aqui a gente vai ver três exemplos. Eu embriaguei de Noé. Quando Noé ali, depois que ele deu os dons de um grande lamento, um homem muito piedoso diante de Deus, ele plantou uma vinha, acabou... Ele plantou uma vinha, acabou se embebedando. Vinha cresceu, fez o vinho, dá, não sei o quê. Se embebedou, ficou despido. O seu filho viu, chamou os outros para ver. Os outros dois chegaram, cobriram ele. E houve uma maldição sobre o filho mais novo. Sobre uma maldição sobre Cã. Mas aqui, nós vemos que por quê? Porque Noé se embriagou. E Noé se embriagou e acabou até perjudicando o seu filho. Então, meus irmãos, é muito terrível isso. O homem se embriagou, ficou fora disso. Depois de um tão livramento, depois de um homem tão piedoso como ele, acabou cometendo esse tipo de erro. E aqui, nós vamos ver Ló, a devassidão das filhas de Ló. Depois de ter dado o livramento para ele, para Ló e para suas filhas, e a sua esposa morreu, o que aconteceu? As duas filhas de Ló estavam lá... Quem vai agora... Dê a incidência para nós. Vamos pegar o nosso pai. O que aconteceu? Embriagaram Ló, tiveram relações com Ló, tiveram filhos de Ló. Então, nós vemos que... Outro caso terrível. E a questão também de Davi. O que Davi fez? Davi cometeu um pecado com Betseba, um pecado contra Deus. E o que aconteceu? E ele ali embebedou Urias e falou, Urias, volta para a sua casa, porque lá tem relações com a sua mulher. Para quê? Para se safar do pecado. Claro, meus irmãos. Não tinha como ele se safar, porque Deus vê tudo. Do homem, ele pode até se safar, mas de Deus não tem como. Então, o que aconteceu? Ele tentou se safar do pecado, tentou sair ileso, porque se tivesse o filho, olha, não, é de Urias. Urias esteve com a sua esposa, mas Urias não foi até lá. Urias ficou na porta do palácio. Irmãos, é muito terrível. Eu digo isso por experiência própria, como eu já disse, e nós vemos que isso faz mal. A Bíblia Alcoólica, na época de Jesus, existia a questão do fermentação ou não fermentação. No Antigo Testamento também existia essas questões. Porque tem um estudo na Bíblia Pentecostal que fala acerca do vinho fermentado, não fermentado. Por isso ele já fala também, olha, tome cuidado com o vinho que se mostra vermelho no copo, ou seja, fermentado. O que acontece? O vinho por si só, ele só toma uma substância alcoólica, ele vira álcool, não precisa ser misturado, ele vira álcool. Agora, se amassar ali, a pessoa tomar, é um suco de uva. Então, o que nós vemos aqui? Aí a pergunta fica, mas o que Jesus fez na festa? Jesus, ele, 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 o milagre que ele fez, foi vinho fermentado ou não fermentado? Irmãos, eu não sei. Eu creio, que faltou vinho na festa, faltou alegria, porque ele era uma bebida, que nem é a mesma coisa, você está numa festa e não tiver um refrigerante, como é que vai fazer? Então, meus irmãos, ali era a bebida que todos bebiam, ali era um lugar fértil dessa questão até hoje. O Oriente Médio, ele é um dos grandes exportadores de uva. Então, meus irmãos, é uma bebida ali que eles usavam muito, mas alguns usavam a questão do suco de uva e fazia fermentar, ou o vinho fazia fermentar, para virar uma bebida alcoólica. E aqui o 2, o vinho no ofício divino. No Antigo Testamento, em sua oferta de manjares ao Senhor, os israelitas faziam-lhe também a libação de um quarto de in. Nessa oferenda, o adorador reconhecia que tudo quanto existe pertence ao Senhor, e em razão disso, deveria usar de forma santa, responsável, tudo quanto ele deixou-nos. Aqui, o ministro aqui, devia ter responsabilidade. Nós, como servos de Deus, temos que ter o quê? Responsabilidade diante de Deus. Por quê? No Antigo Testamento, esse era o ofício, deveria trazer tudo de Deus, tudo é para Deus. Mas a forma que a gente manuseia as coisas, aquilo que Deus preparou, vai dizer que nós somos. Então, Deus não deixou que ninguém fizesse, que ninguém tivesse uma bebida para se embriagar, para prejudicar a si mesmo. Então, Deus deixou o vinho para as pessoas consumirem, deixou o suco de uva para as pessoas consumirem. Mas não para que uma bebida para se embriagar e fazer aquilo que fizeram como os três homens aqui fizeram, como outros também fizeram. Mas aqui, o exemplo da nossa lição de hoje é esses três homens. E aqui no 2, o Novo Testamento, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Ao instituir a Santa Ceia, ele fez uso desse mesmo produto a fim de simbolizar o seu sangue redentor. Então, Deus, por quê? Irmãos, às vezes a gente tem que, nós temos que fazer o quê? Nós temos que entender que a cultura da época, o vinho, era muito usado, como eu já disse, o vinho era muito usado na cultura. As pessoas bebiam vinho nas festas, mas tem uma diferença entre o vinho fermentado e o não fermentado. Então, aqui nós vemos o quê? Que o que nós bebemos, o que nós bebemos hoje na Santa Ceia, pelo menos na Deus e na Assembleia de Deus, é suco de uva. Porque nós não temos o hábito de tomar vinho mesmo, vinho mesmo, não, suco de uva. Então, fica a questão, se Jesus, eu creio que Jesus não foi vinho fermentado, que Jesus fez o milagre. E nem foi vinho fermentado, que Jesus deu para os discípulos na Santa Ceia. Eu creio que foi suco de uva. A uva ali fresquinha, amassou, virou um suco. Porque na Bíblia, você não vai ver a questão do suco de uva, você vai ver a questão do vinho. Mas determinadas passagens bíblias, dá para nós entendermos se aquilo embriagou ou não embriagou. E aqui no 3, a advertência quanto uso de vinho. É possível que na WABU, também entrando no lugar santo do tabernáculo, sob efeito do álcool, como nós já falamos no começo da lição, na nossa introdução. É bem possível que isso possa ter acontecido. Não é 100%, mas alguns dos historiadores ou estudiosos dizem que é bem possível que isso possa ter acontecido. Por isso que Deus, porque Deus falou que eles não podiam se embriagar, não podiam beber vinho. Existia a lei do Nazareado que não era o caso aqui que a pessoa, a mãe, como aconteceu com o Sansão, não podia beber vinho. Ela não podia beber vinho, ele não podia beber vinho, mas você vê que lá quando ele teve a festa ali, ali nos filisteus ali, que ele acabou se afeiçoando com uma mulher lá e acabou bebendo vinho com ela. E depois lá na frente com o Dalílio. Então nós vemos a vida de Sansão o que levou. Em nenhum momento você vê na Bíblia que o Sansão não estava embriagado, mas sim que ele consumiu vinho. Com certeza com os filisteus ali, como não era uma nação, uma nação cristã, uma nação que estava crendo em Deus Todo-Poderoso, com certeza era vinho fermentado. Então, meus irmãos, há uma grande questão aqui. Aqui é bem provável que o Nadab e a Biu, quando ofereceram, quando foram levar o fogo até o altar, foram levar o fogo embriagados. E o nosso tópico 3, ministros cheios do Espírito Santo. Tendo em vista os exemplos lamentáveis e vergonhosos da história sagrada, o Novo Testamento faz-nos severas advertências quanto ao uso do vinho. Recomendações aos ministros. O candidato ao santo ministério na igreja primitiva não podia ser um homem escravizado pelo vinho. Aqui escravizado é aquele dependente alcoólico. Dependente alcoólico. Não se pode confiar o rebanho de Jesus Cristo a alguém dominado pela embriaguez. Quem governa tem de abster-se das bebidas alcoólicas. Irmãos, quem confia em dar o seu carro, você confia em dar o seu carro e sentar do lado para uma pessoa embriagada? E mesmo que você não sentar do lado, você confia em dirigir o seu carro a pessoa embriagada? Então, a mesma coisa a Deus. Como é que Deus vai conceder a alguém algo tão importante para Deus, que é o seu povo, que é a sua igreja, que é tudo aquilo que Ele deixou para nós para usufruirmos e fazermos algo na presença dEle? Como é que Ele vai colocar isso para uma pessoa embriagada? Infelizmente, tem muitos históricos de homens grandes, se dizem grandes, se dizem notórios no meio evangélico, que infelizmente estão nessa situação aí. Eu não vou dizer ah, esse ou aquele, mas, irmãos, tem. Mas a questão não é essa, a questão somos nós. O que você vai fazer? Eu não arrisco. Porque aqui também, no 2, recomendações à igreja. A recomendação quanto aos prejuízos decorrentes ao vivo não se limita aos ministros do evangelho. Ela diz respeito também a toda a igreja, portanto, que o verdadeiro cristão, arrafaçando-se do vinho, busca a plenitude do Espírito Santo. Então, às vezes, a gente acha que é só para os ministros, só para o pastor, para o evangelista, para as pessoas grandes do ministério. Mas não é só para eles, é para nós. Somos para nós. Eu sou diácono da igreja, não é só para mim, é para o membro, é para todos nós. Nós temos que se afastar dessas coisas. Por quê? Porque o alcoolismo, meus irmãos, é uma coisa tão terrível nas famílias, que se a pessoa soubesse o que ele pode fazer na vida de uma família, no meio de uma família, ele jamais faria isso, como eu tive essa experiência infeliz. Infeliz, no sentido de ter o meu pai que foi muito alcoólatra. Porém, graças a Deus, Deus me ajudou a não seguir o mesmo caminho. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é infeliz, porque tudo que eu passei, tudo que eu vi minha família passar, tudo que eu vi minha mãe passar, ao meio dos irmãos passarem, e até mesmo eu também passando, eu não desejo isso para ninguém. E aqui, o que nós estamos passando hoje, que meu pai, depois de ele ter se convertido e ido para a igreja, ficado firme na igreja, infelizmente, ele deu uma brecha e acabou voltando a mesma coisa. Nós estamos falando, mas é aquela coisa, quando o Espírito Santo vem, arruma a casa, limpa a casa, adorna, e a pessoa não faz aquilo que tem que fazer, vem outro Espírito sete piores do que ele. Hoje, o estado dele é pior do que era antes, porque ele se batizou, ficou na igreja, usufruiu das coisas da igreja, se deleitou, se alegrou com as coisas do Senhor, e hoje é mais difícil. Ministros usados pelo Espírito Santo. No dia de Pentecoste, o Espírito Santo foi generosamente derramado sobre os discípulos. Irmãos, Deus, o Senhor Jesus, falou do Espírito Santo, realmente aconteceu ali em Jerusalém, as pessoas foram cheias do Espírito Santo, e os homens que viam achavam que as pessoas estavam bêbadas, estavam embriagadas, mas não, estavam cheias do Espírito Santo. Para nós vermos, meus irmãos, que aquilo que estava acontecendo ali no meio dos homens era desconhecido da questão do Espírito Santo, mas como é que eles enxergavam aquilo? Como uma pessoa que estava embriagada. E a nossa conclusão, quanto ao uso do vinho, sigamos o exemplo dos israelitas, voluntariamente, abstinham-se de qualquer bebida forte para que a aliança de seus ancestrais permanecesse firme, e por causa de sua fidelidade foram honrados pelo Senhor. Portanto, fujamos das bebidas alcoólicas e outros vícios igualmente graves, a fim de que possamos iniciar ao Senhor com todo zelo e cuidar. Deus não mudou, lembremos-nos de Nadab e Abiú. Uma lembrença de Nadab e Abiú, nós temos que nos atentar, e como a lição disse também, citou o exemplo dos recabitas, Jeremias, não, o nosso pai falou para nós não tomar vinho, para nós se abstermos do vinho, e ninguém naquele lugar ali bebia vinho, porque o pai deles falou, eles estavam guardando, e ali, Deus falou o que para Jeremias? Olha, isso é um exemplo que eu tenho, este povo aqui, é um exemplo que eu estou mostrando para você de busca, de estar na presença, buscando o que? Alegrar a Deus, no caso ali, o povo ali, não sei que não conhecia, mas já que o seu pai disse, que era o seu mestre, disse, então, eles se guardaram, e que nós venhamos nos guardar também. Irmãos, mais uma vez, eu não arrisco, ah, mas um ministro fala, outro, doutor da lei fala, doutor da lei, que eu digo, aquele que conhece, que conhece a Bíblia, que tem o estudo, fala que pode, porque aquela denominação pode, irmãos, eu não arrisco, eu peço a Deus para ajudar, para me ajudar, graças a Deus, eu não tenho esse tipo de coisa, mas aqueles irmãos que já passaram por isso, que tem, tome cuidado, não chegue perto, não brinque com essas coisas, porque meu pai brincou com isso, e agora, está numa situação muito terrível. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidado a se assinar, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.